Sejam bem-vindos ao canal TechTutors e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como redimensionar os seus vídeos e fotos aqui no programa. Bem, já passei meu vídeo para cá para o timeline, vou reproduzir aqui para vocês verem. Ele está com essa grande borda preta, mas eu quero que ele ocupe toda a área daqui do vídeo. Ele está assim porque o vídeo, a resolução dele é menor que o da minha sequência. A sequência que eu tenho aqui é 1080p, provavelmente o vídeo seja 720p ou uma resolução menor. Beleza? Então, para a gente redimensionar, você vai clicar aqui na barrinha do seu vídeo, você vai em Effect Controls. Se essa abinha não estiver aparecendo, você vem aqui no menu Window e marca Effect Controls ou Shift mais 5 para ser mais rápido. E daqui no Motion, você clica nessa setinha. Ele vai abrir todas as opções inseridas dentro dele. E aqui você pode alterar no Scale a escala do seu vídeo. Você vai aumentando até você ver o ponto exato que ele bate para poder cumprir todo o espaço da janelinha aqui. Eu coloquei 150 ali e deu certo. Então, eu posso colocar aqui pelo teclado 150. Só clicar aqui e você altera. Beleza? E agora o vídeo está ocupando toda a área da telinha aí da sequência. E agora eu vou colocar logo a marca do canal aqui em cima desse vídeo, mais ou menos aqui mesmo. Só que ela ficou bem centralizada. Eu quero que ela fique no cantinho aqui pequena. Então, você clica nessa imagem, volta lá no Effect Controls. E no Motion, você vai e altera o Scale. Ah, mas alterar o Scale não vai fazer com que ela fique aqui no campo. É só você, qual é a sua imagem selecionada, clicar aqui no Motion, o nome Motion aqui. E aí você pode estar reposicionando ela no lugar onde você quiser. E também alterando o tamanho. Beleza? Isso também pode ser aplicado nos vídeos. Igual esse aqui. Ele aparece aqui as abelinhas pra você redimensionar. Mas lembrando, ele só redimensiona por completo. Ele não redimensiona só essa parte pra cá. Ou só a horizontal ou só a vertical. Beleza? E é isso aí, vai ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda bastante no canal. Alguma dúvida ou sugestão, posta nos comentários. Favorite esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E também, mais uma vez, não se esqueça de entrar na nossa fanpage. E também deixar seu like lá, que geralmente a gente está postando alguns vídeos e algumas informações relacionadas ao canal. Beleza? Então é isso. Falou! Falou!